Bem gente, estamos aqui mais um dia no Pixelmon Brasil, e hoje como vocês viram aí, a gente vai tá jogando ranqueadas, beleza? É, no vídeo de hoje, né, a gente vai tá jogando ranqueadas, faz um tempo que eu não posto um vídeo de ranqueadas pra vocês, né? Lembra, a gente ainda tá na temporada aqui, né, temporada de Steampunk, então as ranqueadas estão underused, e no vídeo de hoje eu vou tá jogando aqui algumas ranqueadas, né, tá estando aqui, tendo o pack na ranqueada com vocês, beleza? É, eu já deixei preparado aqui alguns pokémons pra mim tá usando, né, esses daqui. Será que o HPRL vai vencer? Eu já deixei uns pokémons preparados aqui, né, eu tô aqui com o Drapion, Urshifu e Saia, o Golissopod, Buzzoli e Metagross, né, que são pokémons muito bons de underused, né, mas ele também tem o Meg Sceptile, a Igg Slash, eu tenho um bicho feio, né, sem a Nightclay, e a Nihilego, né, o Dragonite e o Cloycer, né, que eu já tinha falado, comentado com vocês, acho que nos outros vídeos, né. É, por enquanto eu vou tá usando esses pokémons aqui que eu já deixei selecionados, tá, pra mim tá jogando aqui nas ranqueadas. E também, se é muita ação, vamos lá, né, usar aqui barra ranked e simbora, tem duas pessoas na fila ranqueada já, então acho que não vai demorar muito, né. Eu acho mais legal aqui, né, é a gente poder debatar com pessoas de outros servidores. Aqui você já encontrou a barra partida, né, essa barra pronta aqui, ó, RNFPS, meu Deus, esse é o nome do cara, o cara usando Among Us, acho que esse Among Us aqui é Ash, não lembro, esqueci o nome dessa coleção dele. Ele usando Hyper, Pedioticizer e Shaco, mano. Como ele tá de raterinho, eu vou supor que ele vai tá usando Trick Room, então, cara, eu vou tá mandando o Golissopod primeiro, né, porque, o que acontece, né, o Golissopod tem muita pouca speed, e ele também vai ter o First Impression, se ele mandar a raterinho primeiro, né, ou ele manda o Shaco, deixa eu pra lá, né, ou ele manda o Shaco e é isso, mano. Como eu sei que ele vai tá usando o Shaco ou qualquer outra coisa assim, eu tô só mandando o Sword Dance mesmo. Ou ele vai me atacar, né, não, ele só sou, tá bom, eu já tô com duas vezes de ataque, que já é ótimo, tá, o Golissopod, né, ele já tem 125 de ataque, que é muito. Saúde, saúde! Então, ele já tá com 250 base, né, que é bastante. Então, já vou tá usando aqui um Close Combat nele, que não matou, tá, Close Combat não matou. Ele usou em Core, mas tudo bem, né, Close Combat. Meu Deus, ele resistiu. Foi Roll, mano, isso aqui foi Roll. Pra quem não sabe o que é Roll, né, é que o golpe, ele pode dar mais dano ou menos dano, porque é o Power dele base, entendeu? Aí, aleatório esse número aí. Ah, e tem uma pequena porcentagem... Ah, Close Combat, né, também. Ah, ou isso, ele manda Spore, né. Tá, eu vou tá... Hum, o Poker tá mó... é, verdade. Eu vou ficar mandando Close Combat, até, beleza, saber que ele é... Saber que o Golissopod ia tancar, né. Ele mandou o Isol de Bomb. É, provavelmente ele vai só botar meus Pokémon pra dormir. Eu não tenho nenhum Pokémon que é imune a ele, né. Então, cara, eu vou tá mandando o Buzzoli. Não, o Poker vai tá botando pra dormir. Todos meus Pokémons ele pode tá botando pra dormir, né. Esse que é o Paia. Eu vou tá mandando aqui, deixa eu ver, cara. E Scizor... É, eu vou tá mandando o Metagross aqui, porque o Metagross, ele pode tá dando um Bullet Punch aí, que dá bastante dano. Bullet Punch. Espero que... Meu Deus, nossa. Esse... Ele errou o Spore, tá. Ele errou o Spore ainda. Deixa pra lá, não deu muito dano, na verdade, né. Eu vou tá mandando o Golissopod, que não tá mais dormindo. Não, ainda tá dormindo, deixa pra lá. E eu vou tá mandando o First Impression, cara. A minha única esperança é o Golissopod acordar nesse turno pra conseguir usar First Impression e dar pelo menos um daninho, tá ligado? E eu tenho que escolher um novo Pokémon pra lutar. Meu Deus do céu, cara. Eu acho para, cara, que as ranqueadas... Eu não sei porquê, isso acontece só comigo, cara. Oi, hein. Eu tenho batalha normal, né. Sempre quando algum Pokémon meu morre ou eu tenho que trocar, seja por Emergency Art do Golissopod, ou por qualquer outra coisa, né. A batalha sempre buga, mano. Eu não sei porquê, cara. Tadinho. Já corrigiu, já. Oito infinito, né. Ó, então no caso aqui, ó. Eu nem morri, nem tive que trocar, mas ele bugou. Eu vou tá usando o First Impression. Tentando usar o First Impression. O Grisopod vai tá dormindo, né. Mas eu vou tá tentando aqui. Lembrando que tá com o Chique Web no campo, né. Vamos ver o que o cara vai tá usando. Ah! Meu Deus, o que aconteceu? Ô, Vitória, é isso. O cara quitou. Acho que o cara tava lagado, mano. Me apareceu no chat que você ganhou. Legal. Então, bem, né. Bora tá tentando aqui mais uma, né. Não entendi o que aconteceu. O cara, ele literalmente só quitou, eu acho. Não sei. Ele só quitou mesmo. É isso. Eu ganhei. Não queria ganhar assim, né. Mas fazer o quê? Eu acho que esse time aqui meu tá ruim e tá bom ao mesmo tempo. É complicado dizer isso. É... Aqui muita galera tá usando o Chikiru, né. Inclusive, eu acho que eu vou até trocar pelo Cloyster. Isso. Trocar pelo Cloyster e o Metagross. Eu já tenho o Insider com o Bullet Punch e ele é Bender, né. Demolade. Meu Deus do céu. O nome do Metagross é o cara aqui. Meu Deus. Ai, é complicado. Complicado. Então, bem, né. Bora tá esperando aqui, né. Ah, uma coisa aqui, tá. Que eu não mostrei pra vocês, né. Aqui na nossa casa, né. Lá na Vila dos Inscritos. É... Eu coloquei aqui... Cadê? Eu coloquei aqui uma área de bridge. Aqui embaixo da nossa casa. Ainda vou fazer vários andares de bridge. Ainda vou tentar fazer, sei lá, uns três andares. Porque, gente. Fazer bridge aqui na Vila dos Inscritos é muito bom, tá. Porque o que acontece, né. Ah, Rafa, deixa a porta aberta. Pessoal que eu tenho que deixar a porta fechada. É... Na Vila dos Inscritos aqui é muito bom. Porque sempre tem player aqui, tá ligado. Então, as chunks da bridge sempre estão sendo carregadas. Então, mesmo se você não tiver no servidor. Se tiver gente aqui na Vila dos Inscritos, ainda pode... Ainda vai tá carregando, né. Os pokémons ainda vão tá bridando. Já se... Ah... For em um lugar onde que só você tem acesso. É... Os pokémons só vão bridar se tiver alguém lá carregando as chunks. E se é um lugar que só você tem acesso. Só vão bridar quando você tiver online, né. Então, fazer bridge aqui na Vila dos Inscritos é realmente algo muito bom. E é isso. Eu sempre... É isso. Só acho que o pai é que eu sempre vou pro meio da água aqui. Barra... Pronto. Simbora. Ah, caiu contra o mesmo cara. Só que agora ele tá usando um Quagsire. Tá bom. Beleza. Como eu sei que ele pode tá mandando... Ou vai tá mandando o Shuckle primeiro. Não sei se ele vai tá fazendo isso mesmo ou não. Aí eu vou tá... Oi, por que que eu tô com o Metagross, mano? Por que que eu tô com o Metagross, cara? Isso não faz sentido. Tá. Mas como eu sei que ele vai tá mandando o Shuckle primeiro. Eu vou tá mandando o Buzzoli. E eu vou tá usando... É, Close Combat nele. Porque eu vou tá matando ele uma hora. E... É, eu tô matando ele uma hora. Aí eu vou tá... Ganhando o Bixi Buxi, né? Agora o Buzzoli tá com 50 mais de ataque. Ele mandou o Quagsire. Eu não sei por que. Ele deve ter algum ataque e me mata. Ah, ele usou Y'all no Buzzoli. Não vou tá trocando. Se tu pôr, não troca. Ele mandou Among Us. Tá bom. Agora eu vou tá dormindo, né? Ele... Eu não sei o que ele vai tá usando. Eu sei que eu vou tá mandando o Golyssopod pra dar First Impression. Ele usou Giga Drain. Meu Deus. Ele usou Giga Drain no meu Buzzoli. Tá, agora eu vou usar First Impression. Que, incrivelmente, não matou. Ele errou. Tá? Ele errou o Spore. Espero que ele continue errando. E eu vou tá usando o Close Combat. Ele mandou Hyperior. Tá? Ele mandou Hyperior. Eu vou tá mandando Liquidation. Não vou tá trocando. Meu Deus. Ele usou o quê? High Horse Power. Mano, eu nunca vi esse ataque na minha vida. Serião. Eu nunca vi esse ataque na minha vida. O Hyperior é Terra e Pedra? Alguma coisa assim. Eu vou tá mandando o... Acho que ele é só Terra. Tá mandando aqui o Shifu ou o Metagross, mano? Acho que... Calma, acho que eu... Tá bom. Ele é Terra e Pedra. Então eu vou tá mandando o Metagross com um Bullet Punch. É. Ele usou Protect. Nossa, mano. Era turno de Iron Difference grátis. Era turno de Iron Difference grátis, mano. Era Iron Difference gratuita. Agora eu tô usando Iron Difference. Porque provavelmente ele vai tá trocando. Não. Meu Deus. Esse ataque dá muito dano. Não sei que ataque é esse. Só que dá muito dano. Ele usou Protect agora. Não sei por quê. Caramba, Protectzinho. Meu Deus. Ele gosta. A metagross morreu porque... Porque eu fui burro e não... E não me bufei, cara. Sabendo que ele usou Protect. Complicado. E agora a batalha bugou de novo, cara. E é isso, mano. Sério, mano. Eu acho muito... Eu queria saber o que que faz uma batalha bugar, tá ligado? Se... Se não tem como realmente resolver isso aqui. O que que faz realmente uma batalha bugar? Porque isso sempre acontece comigo. O que que eu tô fazendo pras batalhas bugarem comigo toda vez? É só azar mesmo? As batalhas tá bugando? É, eu acho que é só azar mesmo. Tá, bora lá. O Shifu, ele leva quatro vezes. E eu sou bem mais rápido do que ele, eu acredito. Então eu tava dando o Sardin Strike. Ele usou Protect. Mas eu passo Protect. Cara, esqueceu que o Shifu passa Protect. Olha esse bicho aí. Que ele manda. Esse bicho aí. Feio. Tá bom. O Among Us. Ele tem 30... Né... 30 de velocidade, mas... Hum... Ah, vai, bora. Meu Deus. Tá bom. Ele errou o Spore. Mas... É, não quero tá morrendo. Então eu vou tá mandando... O Death. Vou tá tirando esse Rock Rammoth dele. Ele usou Gigadrain, tá? Canocoff. Tá tirando esse Rock Rammoth do Among Us. Ou o item que o Blue dele estiver usando. Que é uma Leftovers. É isso, cara. Eu acho que quem ele mandar eu vou tá lucrando, mano. Tá tirando o Rock Rammoth dele. Ele usou Spore, mas falhou. Nossa, mano. Obrigado. Obrigado, Deus. Ele errou o Spore. O Among Us dele errou o Spore. Tá bom. Eu acho que eu ganho isso aqui. E... Pidiot. Tá tirando a Mega Pedra dele. Tá tirando muito a Mega Pedra dele. É o Fia. Calma. Se eu nunca tiro a Mega Pedra dele, então... O Knockoff sempre vai dar 130 de dano. Ou não. Eu não sei. Tem esse cara aqui. Se eu abrir o League aí. Meu Deus. Ele usou Her Race. Poxa, mano. Também, né? Ele errou o Spore. Tem que descontar no Her Race. Pior que Mega Pidiot, mano. Tem uns status bons, né? Ele tem 121 de Speed. Tá? A batalha bugou de novo. Porque... Porque é isso, mano. E é isso, cara. Eu vou dar a Raise daqui daqui a pouco. Vou... Vou... Vou usar a Ground aqui nessa Ranked aqui daqui a pouco. A Ranked sendo o The User. Aqui, beleza. Tá bom. Eu não tenho nenhum Pokémon que é mais rápido que ele, cara. Nem o Shifu é mais rápido que ele, cara. O Shifu é... 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 Ele é lento, cara. Esse que é o problema, né? Do Shifu, mano. É que ele não tem uma... Ele tem uma Speed boa, tá ligado? Ele não tem uma Speed ótima. Tá mandando o... O meu Bullet Puncher. Vai, Bullet Puncher. Mata ele. Isso, Bullet Puncher. Agora ele vai tá mandando Among Us. Que é o único Pokémon que ele tem, né? Agora. Ah, não. Tem Sizer ainda. Meu Deus, ele só erra os Spores, mano. Tô sentindo o dó desse cara. Esse cara só erra os Spores. Ele mandou o Sizer. Tá. Como eu sei que ele pode estar usando o Bullet Puncher, não vou tá trocando. E o que ele usou? O que ele usou? Super Power. Meu Deus. É o lendário Sizer Super Power. Meu Deus do céu. Nunca vi esse set aí. Tá bom. Meu Deus, mas o Bozoli tá dormindo. Eu esqueci dessa parte. Meu Bozoli tá dormindo. O Bozoli tem muita defesa física, então eu sei que eu vou tá tancando. Mas mesmo assim, meu Deus, ele tá dormindo Sordidense. Tá bom. Acorda aí, Bozoli. Acorda aí, Bozoli. Por favor, Bozoli. Tá bom. Ele não vai acordar. É. Mas, oi, mas ele morreu. Por que que ele morreu? E Sizer... Ah, ele Sizer Left Orb. Não reparei. Tá bom. Agora eu só tenho Among Us, né? Aí fica mais fácil. Among Us. Eu só tenho Among Us agora. Sim. Tá bom. Tá no barco fixo waiting. Aí, foi. Também eu só tenho ele, tá? Cara, isso que é o par. Agora eu não sei. Realmente tô em dúvida. Eu acho que a turn é a melhor escolha. Porque vai, tipo, vai dar dano neutro nele. Close Combat... Também vai tá dano neutro nele. Só que, tipo... Ah, não. Vai tá dano nada efetivo. Por causa do, tipo, Poison, né? Ah, porque as tipagens da Among Us são tão boas. Não poderia ser, sei lá... Terrigrama? Tá bom. Vamos lá, né? A turn. A única coisa que vai dar um pouquinho de dano nele. E, meu Deus, ele foi crítico. E agora eu morri. Tá bom. Bora lá. É a vida, cara. A gente não ganha todas, né? Tá bom, cara. Eu acho que esse meu time tá bom ainda. Eu só fiquei bravo porque eu fui com o Metagross pra ranqueada, né? Em vez de com o Cloy, sendo que eu troquei antes de ir pra ranqueada, né? Não sei como isso aconteceu. Mas é isso aí. Já encontrou a partida. Se eu cair contra o mesmo cara, eu ganhei agora, cara. Porque eu tenho o Cloy, se eu não tenho nenhum pokémon de Chukirum, né? Que é o maior medo do meu time, Chukirum, mano. Odeio de Chukirum. Tadinho do Cabarrieli. Ai, meu Deus. Eu caí contra o mesmo cara mesmo. Eu caí contra o mesmo cara. Tá bom. Como eu sei que ele vai tá mandando o Chukirum primeiro, eu não sei o que ele tá usando o Chukirum. Então eu vou tá mandando o Drepium. Não, você não, Chufu. Drepium. Ah, ele tá com o Chukirum aí. Vai ser uma Kinokofocada só. Já mental orb dele. Eu nem sei o que mental orb faz. Ele mandou Chikweb. Meu Chufu tá com a velocidade normal agora. Ele mandou Stealth Rock. Ele não tem medo. Tá bom. Matei o Chukirum dele. Tá bom, cara. Ele tem que mandar o Among Us ou o Quagsire. É. Provável. Previsível. Como eu sei que ele vai tá usando Spore, eu vou tá mandando o Drepium, porque o Drepium ele é o sonolento, né? Ou ele manda de Gadren, né? Esse mal Drepium ele é sonolento. Então tá de boa se ele usar, se ele usar Spore. Tá bom, vou tirar Leftovers do Blue dele, né? O cara quis que eu tirasse Leftovers do Blue dele. Cara, o Quagsire, mano. Cara, é que eu nunca vi ninguém usando o Quagsire. Esse que é o problema, né? Então provavelmente deve ser a Nowhere. Não é possível que não é a Nowhere. Então eu vou tá usando... Eu morri. Ah, não. Eu vou trocar, na verdade. Tá bom. Ele usou em Al. Porque ele só pode estar sonolento. Era muito melhor do que se fosse outro Pokémon. Meu Deus! Não deu nada de dano. Como eu sei que ele vai tá usando Gigadain ou algo assim, eu vou tá... Ah, mano. Eu quero mandar o Cloyster, porque eu sei que o meu Cloyster consegue só ir pra o time dele inteiro. Mas a questão é que ele pode tá mandando um Spore no Cloyster quando eu deixar o Smash. Aí... Aí o meu Cloyster não serve de nada. Eu vou tá mandando o Depon de novo. Porque... Meu Deus! Eu estou de bom. Porque esse meu Depon tem Earthquake. Vai tá dando o neutro dele. Earthquake, tá? Eu dei bastante dano. Se ele manter o Blue, ele morre. É, ele manter o Blue. Ele sacou com a Guzaria na War dele. Ah, o Hyperion, né? Earthquake. Vai dar super efetivo nele mesmo. Mesmo se ele matar meu Drapion, tá bom. É, beleza. Eu tenho... Meu Chifo ainda. É, e a batalha bugou. Porque... Porque sim. É a chupaia, cara. É só comigo que a batalha é a buga. Eu usei dois Fix Weight. Tem que deixar Fix Weight no Ctrl C, Ctrl V, mano. Igual eu. Complicado. Olha esse quanto de mensagem de erro. De erro não, né? De que o Tui não possui tempo. Cara, eu acho que eles deveriam diminuir esse tempo de 30 segundos, cara. Porque... Porque não faz sentido. Por que eu tenho que esperar 30 segundos pra provar que... Que tá no Weight infinito? Sério, eu não entendo esses 30 segundos. O motivo desses 30 segundos. É, tá bom. Vamos lá. Eu vou tá mandando o Chifo, porque... Barra Info Batalha. Barra Info Batalha. Ae. Ele ainda tem... É, ele ainda tem o Among Us dele, mas eu vou tá mandando o Surgeon Strikes. É, sabe que ele mandou o Among Us. Nem sei porque eu mandei o Surgeon Strikes, né? Meu bug. De mandar o Surgeon Strikes. Como ele vai tá usando o Gigadinha, tá mandando o Golissopod. Isso. E agora, cara. Como eu sei que ele vai tá usando o Spore, alguma coisa assim. Tá mandando o Scizor, cara. É a única coisa que eu posso fazer, tá ligado? É, torcer pra um Bullet Punch e dar um pouquinho de dano nele. Eu... Só é paia, porque eu não tenho um Pokémon... De gelo especial. E ele vai morrer. Falou, Spore. Fazer o quê, né? Ele trocou. Ele trocou o Precicor dele. Precicor dele que tem Super Power. Como eu sei que o Precicor dele tem Super Power, eu vou tá mandando o Golissopod. Porque ele vai tá usando Super Power, o Pokémon que já ia morrer e o ataque dele vai ser diminuído, né? Tá bom. Agora, eu sei que ele tem Bullet Punch. Mas eu também sei que o Buzzul, ele não morre com Bullet Punch. Então eu vou tá usando Close Combat aqui. A turn, tá bom? Ah, independente do Pokémon que ele mandar, eu vou tá dando dano. É, só se ele mandar o Pidiot. Não, ele mandou o... Ah, agora ele manda o Pidiot, né? Agora ele manda esse bicho aí. Ele vai tá usando o Rerace. Eu vou torcer pra ele tá errando o Rerace ou tá acertando. E dando um pouco, muito pouco dano. Mesmo que o Pidiot Mega dê bastante dano, né? Tá bom, ele usou Hitwave. Ele usou Hitwave e ele usou Rerace no meu Buzzul. Eu não entendi essa... Esse intelecto. Deixa eu ver aqui, ó. O Pidiot Mega tem 121 de Speed. Poxa, o Shifu, por que você não é mais rápido? O Pidiot tem muita velocidade. Ele ainda tem no guard, né? Que faz ele não errar. Cara, eu realmente não sei o que eu faço agora. Esse que é o Paia. É um dano no Bullet Puncher, né? A única coisa que pode estar dando um pouquinho de dano no Pidiot. Meu Deus, foi crítico! Tá bom, vamos ganhar. Vamos ganhar. Acerta o Bullet Punch crítico aí de novo. Tá bom, ele mandou... Tá bom, tudo bem, tudo bem. Porque agora só tem o meu Shifu, né? E ainda tá com o Rock Realm. Nossa, cara, perdi essa aqui já. Já perdi isso aqui. Aqui, pronto, já terminei de ter na vez do Buzzul. É basicamente só isso. E agora eu vou estar voltando pro... Ah, não. Sério que eu perdi a Bendy dele? Meu Deus do céu, cara. Quero não, quero não. Quero não. Tá vindo aqui e tá pegando a Bendy. Outra Bendy pra ele. Simbora, Buzzul e Bender. Aí é Barra, Poker Hill. E bora voltar pra Zunk, diz cara. E é assim que a gente ganha. Cara, eu preciso de um Pokémon pra tirar Hazards, cara. Por que eu te dei aquele Corvik Knight? Eu vou ter sorte, vou ter a sorte. É a vida. Simbora, vai ser esse Kante X aí. Barra, pronto. Simbora. É, vai ser esse Kante X4 aí. Meu Deus! Hydreigon... Meu Deus. Muddesdale, Suicune, Among Us, Infernape, Terracon, tá? Eu nunca vi pessoas usando esses Pokémons. Então, como ele não tem nenhum Pokémon de Hazards, eu só tenho medo do Among Us dele. Então, eu vou estar atacando o Drapion primeiro. Isso! Isso! Nossa, cara. Como eu tô feliz. Vocês não tem noção o quanto eu tô feliz, cara. Agora, eu vou estar usando aqui no Acoffi, no... No Muddesdale dele. Tirei a Left Over do Muddesdale dele. E agora, eu troco pro Gol de Sopode. Ele usa Stealth Rock! Vou usar First Impression nesse Muddesdale. Meu Deus. Eu bastante doido. Meu Deus, ele usou Tóxico no Gol de Sopode. Ele usou Tóxico. Ele usou Rest. Ele usou Rest. Então, eu vou usar o Tóxico agora. Meu Deus. Tá bom, bora. Liquidation. Não, ele mandou esse Pokémon aí. Eu tava dando Close Combat agora, então. E por que que no Emergency Asset do Gol de Sopode não ativou? Poison Badly. Meu Deus. Tem muito dano. Tá bom, mas morri por causa do Poison. Tá. Eu dei dano em metade do time dele. Eu não sei por que ele deixou dar dano no seu ícone dele. Sinceramente, eu não sei. Acho que ele não jogou bem. Mas, simbora. Tipo, eu dei dano em três Pokémons dele. Mas ele matou no Mori Sopode. Ele não ia fazer nada contra o time dele. Ah, cara. Barra. Fix Weight. Ah, é verdade. Tão no meu Ctrl V. Ah, cara. Eu acho o pai. Não. Vou ficar bravo, mano. Vou ficar bravo. Tô ouvindo o barulho dos outros caras batalhando. Tá bom. Vai, Sizer. Termina. Termina ela. Termina o cachorro d'água. Cachorro d'água. Escrito errado. Porque d'água é D. Aí tem o... O negocinho. E, meu Deus. Ela resiste. Esqueci isso. É assim que se perde. Bem, o Scald dele não deu burn. Pelo menos, né? Ah, o cara tá dando um Drepio, né? O Sonolento. Ele usou Rest. Mano, o cara tem Rest em tudo. Tá bom. A Sikune. Ela é só água, mano. Como ela é só água? É, cara. Acho que eu vou ter que tá usando... Vou tá usando Poison Jab nela. Vai tá... Não vai tá tirando o item dela. Que eu não sei qual que é. Eu não reparei. Mas é Rest, se eu não me engano. Meu Deus. Tá. Devei ter usado o KnoCoff. Ele vai tá usando Slip Talk. Mas o meu Poison Jab vai matar. Beleza. Eu matei o irmão de Day ou dele. Pelo menos. E a batalha bugou pra ele? Não, a batalha não buga pra ele. A batalha só buga pra mim, né, jogo? A batalha só buga pra mim. E meu Dragon sobreviveu a um close combat de um Malferno. E o Malferno dele era 7. Só que o meu Poison Jab deu Poison e matou. E eu sou muito bom. O meu Bude de Day ou já vai morrer. Então, isso. Beleza. Tá bom. Mas a batalha buga. Eu dou Poison no Poison Jab, mas a batalha buga pra mim. Eu acho incrível, cara. Cara, eu prefiro não acertar Poison no Poison Jab do que a batalha bugar. Eu não aguento mais. Meu Deus. Meu Deus. Por que que eu vim pra cá? Por que que eu vim pra cá? Mano, acho que o serval dei o cabelo e ele não gostei. Por que que eu vim... Mano, isso não faz sentido. Olha aí. Olha aí. Mano, olha aí. Cara, isso não faz sentido. Mano. Mano, isso não faz sentido. Mano. Mano. Por que que eu vim parar no lobby? Por que... Que eu vim parar no lobby? Não. Não. Não, não, não. Eu vou ter que tá reiniciando. Mano. Barra Indie Battle. Não vai funcionar, né? Mano, por que... Mano, por que que eu vim parar... Mano, não, não, não. Não. Não jogo mais ranqueada hoje, não. Não jogo mais ranqueada hoje. Hoje é isso. É isso, mano. É tchau. Tá bom. O vídeo já ficou por aqui. Mano, meu Deus. Mano, cara, eu tô até cortando no meio, tadinho. E eu ainda tô todo bugado aqui. Você também. Tô todo bugado, Rafa. Tô todo pequenininho. Não gostei. Ô, Rafa, você é todo bugado, né? Cadê... Meu Deus, eu tenho que te desbloquear. Deixa eu te desbloquear só pra fazer isso aqui, ó. Agora é assim. Tá bom. Vai bem, gente. O vídeo já vai ficando por aqui. Eu não sei, mano. A ranqueada tá muito bugada. Sério. Toda... Toda vez que um pokémon meu morre, tá? Dando fixo waiting. E também deu... Eu... Eu não sei o que aconteceu ali, mano. Mas é isso. Bem, eu consegui vencer bastante, tá? Agora falando um pokémon das ranqueadas, eu ainda consegui vencer bastante. Acho que esse meu time tá bom pras ranques, né? A gente terminou bem o vídeo de hoje, né? Mais vitórias do que derrotas, pelo menos, né? Ali no meu placarzinho, né? 14 vitórias, 11 derrotas. Ou 12 derrotas agora. Não sei se isso contou como uma derrota ou não. Mas vai ficar assim, né? Mas bem, é isso. O vídeo já ficando por aqui. Obrigado a você que acompanha esse vídeo aqui até o final. Se vocês quiserem mais vídeos como ranqueada, considerem dar um like aí pra tá ajudando a gente. O nosso vídeo no Discord vai tá aí na descrição. E é isso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.